E aí galera, beleza gente? Olha só, nosso passeio hoje vai ser Balsa de Guarujá para Santos, é isso mesmo gente, vou filmar tudo para vocês, então vem comigo. E estamos passando agora por Guarujá gente, vamos ir sentindo a rua Demar de Barros para poder chegarmos lá na Balsa, então bora lá. Se você for aqui direto galera, vocês já vão lá para o centro do Guarujá, mas virando aqui você já chegou, você já tem acesso a Demar de Barros. Agora é só pegar reto gente. Aqui é a famosa rua Demar de Barros. Lá no final também tem a travessia de barquinho, para quem for pedestre, ciclista também já consegue pegar Balsa normal. Aqui a gente consegue ter acesso também galera, as praias das Astúrias, Tombo e Guaiúva. É só você cortar essa rua aqui galerinha, aí sai nesse semáforo e pega a rua esquerda, aí você tem acesso às praias também. Aí galera, quando chegar aqui, quem for pegar Balsa, tem que ficar aqui na faixa do Guarujá. Aí galera, quando chegar aqui, quem for pegar Balsa, tem que ficar aqui na faixa do Guarujá. na faixa da esquerda, tá galerinha? Na faixa da esquerda. Quem for pegar, acessar o terminal do Ferribolt, aí fica na faixa da direita. Aí moto é 6,20, carro é 12,30 galerinha. 6,20, carro é 12,30 galerinha, tá galera? Agora é só aguardar a Balsa chegar. Chegou, já liberou galera. Bora lá, sentido Santos. Bora lá, sentido Santos. Olha aí galerinha, cidade de Santos já ali do outro lado, ó. É rapidinha essa Balsa, gente. Bem rápido. Já tá voltando uma já, ó. Ali fica o Ferribolt, o terminal. Bem aqui, ó. Tem cinema, tem algumas lojas e é o terminal de ônibus daqui do Guarujá. Aí galera, quem sai de Guarujá para Santos, paga esse valor que eu disse pra vocês anteriormente. E quem vem de Santos pra cá, pra Guarujá, não paga, tá galera? Galera, é gratuito. Então só faz o pagamento quem vem de Guarujá, sentido Guarujá, Santos. Santos Guarujá é gratuito. O sol tá maravilhoso hoje, ó. E é isso galera, a travessia é bem rápida gente, bem rápida mesmo. Daqui, quando vocês saem da Balsa, já tem acesso à Orla da Praia de Santos todinha, galera. Galera, como vocês podem ver, a Balsa aqui tá parada, ó. Por quê? Tá saindo aquela ainda de lá. E essa azul aqui, ela tá chegando também. Tá? Então tem que esperar um pouquinho. Olha o naviozão ali galera. Top demais. As barquinhas aqui ó, que eu disse pra vocês. Pra quem é pedestre, aí pega ela. Atravessa rapidinho também gente. Aí começa aqui pelo terminal. Pelaquele terminal ali ó. Vai atravessar ela rapidinho. Aí galera, ela já saiu de lá ó. E aquela já tá se encaixando lá, pra poder deixar os veículos lá do outro lado. Galera ó, já voltou a andar aqui ó. Uhul! Rapidinho agora. É... Galera, com todas as Balsas funcionando, dá em média 747 veículos por hora. Tá? Contando todas as Balsas funcionando gente. Acho que é quatro ou seis, não sei. Ao certo. Tá andando. Bora lá, bora lá minha filha ó. Já tem outra Balsas lá do outro lado já encheu ó. Vai sair de lá já já. Essa aqui. Olha aí galerinha. Já estamos quase chegando lá do outro lado ó. Olha esses prédios aqui de Santos maravilhosos. Tá chegando gente. Chegou galerinha ó. Vai abaixar ali agora o... O negócio ali. E a gente vai atravessar. Quer dizer, atravessar a gente atravessou né. A gente vai sair da Balsa agora. Bora galerinha, saímos agora da Balsa. Agora vamos sentido praia galera ó. Vamos passar agora pela Orla de Santos. Gente, 40 veículos tá? De lotação. Agora eu vou gravar um pouquinho aqui da Orla de Santos pra vocês. Olha que lindo gente. Galera, aqui tem passeios tá? Parabéns. Esqueci. O que é isso que é? Bem bonito, né, galera? O que vocês estão achando aqui de Santos? Aqui é o deck de pescadores Galera, olha aí Vai, galerinha Vou passar agora pela Ponte Pencil, gente Vou filmar um pedacinho pra vocês A Ponte Pencil de Japuí é a que faz a ligação entre São Vicente e Praia Grande, galera Então eu vou gravar ela pra vocês Vou gravar passando por ela, tá? Olha aí, galerinha Tô aqui parada no semáforo Tá vermelho Por quê? O pessoal que tá vindo de lá, ó Aí está passando por ela Quem tá vindo de Praia Grande passa por ela pra ter acesso a Santos E a gente fica aqui no aguardo Aí assim que fechar o semáforo do outro lado Aí já libera aqui pra gente Liberou, galerinha Vamos lá Essa ponte aqui, gente Não pode passar ônibus E nem caminhões Olha aí A pessoa fazendo coisa errada, né? Tá fechado o semáforo pra ele lá E ele inventou de passar Chegamos aqui do outro lado Tá rolando pescaria E agora, gente Logo mais estarei lá no shopping Litoral Plaza, tá? Shopping lá de Praia Grande Então, simbora Galerinha, então já cheguei aqui no shopping Ó, como eu disse pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo maravilhoso, galera Foi feito com muito carinho pra vocês E até a próxima Tchau